Música Bem minha gente, hoje é dia de Areia Preta. Areia Preta que é um bairro aqui de João Monlevade, também antigo, iniciado aqui nas décadas de 30, 40, 50, já haviam moradores por aqui, 60. E, não por acaso, também foi onde eu nasci. Eu nasci numa rua aqui pertinho, rua 32, e ela está lá. Por incrível que pareça, a casa onde eu nasci, que naquela época era parteira, a casa que eu nasci está lá, praticamente do mesmo jeitinho que há quase 61, 62 anos atrás. E a gente está aqui para contar essa história, contar não a minha história necessariamente, mas a história desse lugar. Areia Preta, muita história, muita vida, muita coisa para contar. E nós vamos voltar aqui para contar a história desse lugar e das pessoas desse lugar. Afinal de contas, o Juntando Histórias é para isso. A gente vai contar as histórias, nós vamos juntar todas as histórias e vamos estar disponibilizando aí para você que quiser conhecer um pouquinho mais de cada um desses lugares por onde nós temos passado. Por hora, nós estamos aqui só fazendo um levantamento, fazendo algumas filmagens, tirando algumas dúvidas para poder preparar todo o material que vai ser disponibilizado em breve. Então acompanhe com a gente aí algumas das imagens. Aqui, que há tempos atrás era um bairro bem tranquilo, pacato, hoje está uma movimentação danada, porque aqui é o acesso à Belgo Mineira, a antiga Belgo Mineira, hoje é a Seloma e tal, e tem muito trânsito de caminhão, carros, ônibus e por aí afora. Então, hoje, aquele sossego de outrora já não temos mais. Mas é o progresso que também está chegando e tem também o seu lado positivo, obviamente. Naquele tempo as coisas eram diferentes, né? Então, que assim seja. Acompanhe então com a gente aí algumas imagens que nós fizemos, coletamos aqui hoje e em breve mais histórias sobre a nossa areia preta aqui em João Monlevade. Acompanhe com a gente. 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 O time, o time, o time O time, o time, o time Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho